Com as salas de aulas cheias, o ambiente parece normal na UFTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a não ser pelo receio de alguns estudantes que temem a redução no valor das bolsas de assistência estudantil. Falta de professores, de equipamentos, laboratórios, estrutura da faculdade também, as obras do outro campus também que está meio parado, auxílios que estão sempre atrasando, e os alunos dependem disso para se manter aqui na faculdade. Então esse corte acaba prejudicando muito todos os alunos. O medo dos prejuízos aumentou no campus depois do decreto 8.389 de 7 de janeiro, baixado pelo governo federal, que reduziu em 33% os recursos repassados às universidades federais. O corte de orçamento na universidade reflete diretamente no processo educacional, na dificuldade de administração, de manutenção de equipamentos. Com menos repasses, os alunos também são prejudicados, têm menos aulas do que deveriam ter. Resultado do número insuficiente de professores. Atualmente são cerca de 6 mil alunos nos cursos de graduação e pós-graduação da UFTM. Alunos do curso de psicologia se dizem prejudicados com as mudanças feitas para administrar a crise financeira na instituição. Eu estou no terceiro período, estou fazendo só 3 matérias, eu devia estar trazendo 6, 7 matérias eletivas, que foram ofertadas 3 eletivas para o curso inteiro. Muita gente aqui vai ter que ficar um semestre, um ano para poder formar. E com certeza vai ser minha realidade também, vou ficar 6 meses, um ano para formar mais. Eu me sinto muito prejudicado porque não somente nós, discentes do curso de psicologia, mas todos os discentes da universidade, professores e isso prejudicar até a universidade. Nos semestres passados a gente chegou a ficar com 18 disciplinas paradas por falta de professores e isso está causando um grande problema no curso. Além das aulas, a redução do orçamento também afetou as obras. Esse espaço abrigaria laboratórios de pesquisa, instituto acadêmico, lanchonete, espaço de convivência, auditório e estacionamento. Mas o canteiro de obras está paralisado. A pró-reitora de administração diz que está revisando os contratos com empresas terceirizadas. A gente está renegociando contratos de aluguel, por exemplo, repensando nossos contratos de terceirizados e fazendo campanha de conscientização no uso de energia elétrica, água e telecomunicações. O orçamento da instituição caiu de 56 para 41 milhões de reais. A pró-reitora diz que a redução do orçamento não deve atingir os estudantes. A atividade fim da universidade é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, na medida do possível, a gente está tentando não prejudicar nenhum dos nossos cursos.